Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa mini florzinha estrela para aplique, tá? Ó, ela é bem delicadinha, bem pequenininha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ela fica aí com aproximadamente uns 2,5, tá? O tamanho dela. E você pode tá aplicando nos sapatinhos, ni roupinha, ni vestidinho, fazendo tiarinha. Olha, é a coisa mais lindinha, tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou estar precisando, eu vou estar usando a agulha 1.75, tá? Eu vou tá usando a linha 100% de algodão, 100% algodão. A tex dessa linha que eu vou tá usando, ela tem 295 até 300, provavelmente não vai mudar o tamanho da mini florzinha. E você vai usar dois fios caso a sua linha tenha uma tex menor de 145 ou 151, tá ok? Então, vamos lá fazer essa mini florzinha estrela. Bom, meninas, eu vou iniciar com o círculo mágico, o anel mágico, tá? Ou do jeito que você achar melhor aqui. Eu faço assim, né? Eu dou como se fosse uma laçada aqui no meu dedo, né? Passo ela assim, ó, cruzo como se fosse um X, tá vendo? Aí eu venho aqui com a agulha, puxo, ó, fiz um X, tá vendo? Aí eu vou passar a agulha aqui por baixo e vou puxar essa outra parte aqui, ó, do X, ó, aqui pra baixo, tá? Ó, tem gente que faz de vários jeitos. Quando eu puxar aqui, eu já vou fazer aqui, ó, como se fosse uma correntinha, tá vendo? Uma laçadinha. E eu já vou contar essa aqui como se fosse uma correntinha. Então, eu vou fazer uma, duas, três. Agora, eu vou fazer o quê? Um ponto alto alongado, laçada na agulha, passo aqui, ficam três perninhas, tá vendo? Eu vou tirar a primeira, aí eu venho e tiro aqui essas duas, laçada e mais uma, ok? Uma correntinha, aí eu vou entrar bem aqui, ó, tá vendo, ó? Nessa laçadinha dessa aqui, ó, dessa casinha, eu vou entrar só numa perninha aqui, Vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Pera aí, minha linha enroscou. Um ponto baixíssimo. Depois, laçada na agulha, mais um ponto alto alongado, ó. Tira a primeira, tira aqui na segunda, tira aqui. E agora eu faço uma, duas, três correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, dentro do círculo mágico, ó. Um ponto baixíssimo. Então, já estou aqui, ó, com uma pétala da florzinha. Agora eu vou fazer mais uma pra vocês entenderem. Depois que eu fechei aqui com ponto baixíssimo, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto alongado, né, ó. Tira aqui um, tira dois, tira três. Uma correntinha, entra aqui nessa aqui, na laçadinha, puxo aqui e vou fazer aqui, ó, ó, um ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? Laçada aqui na agulha. Um ponto alto alongado. Agora, três correntinhas. Uma, duas, opa, duas, três. E fecha aqui dentro do círculo mágico com um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou fazer as outras pétalas, não vou estar falando, então, vocês vão só prestando atenção. Ó. E fecha aqui dentro do círculo. E fecha aqui dentro do círculo. Então, meninas, eu estou fazendo aqui já a última pétala, tá vendo? Porque são com cinco. E fecha aqui com um ponto baixíssimo, tá? Aí, agora eu posso fazer o que aqui? Cortar a linha. Puxar aqui todo, né? Aí, eu vou pegar aquela pontinha aqui do anel mágico, ó. Vou tá puxando assim pra tá fechando, ó. Tá, ó. Puxa bem pra poder fechar bem aqui dentro. Agora, essa pontinha fica pra frente. O que que eu vou fazer? Aqui é a parte de cima. E aqui é a parte de trás. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Ó. Aqui é aquelas três correntinhas, né? Da pétala. Então, eu introduzo a agulha aqui no meio, puxo ela aqui pra trás. Aí, eu ajeito aqui e amarro. Dou um nozinho. E ela nem vai aparecer lá na frente que a gente puxou. Ela vai se misturar no meio das pétalas e nem vai ver aonde foi que você puxou ela pra trás, tá? Aí, você pode tá cortando aqui. Ó. E ela vai ficar desse jeitinho aqui. Tá vendo? Ó, meninas. É uma gracinha de florzinha. Aí, aqui, vocês podem tá colocando no meio dela o que vocês quiserem. Pérola, meia pérola, né? Ó. A pérolazinha aqui no meio. Tá vendo? Caiu. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessa mini florzinha, né? E façam. Eu vou mostrar aqui no final desse vídeo ainda, como vocês podem tá fazendo umas folhinhas pra pôr nelas. Caso você queira. Bom, menina. A folhinha. Achei esse verdinho aqui, né? A folhinha é parecida com a folhinha lá da mini rosinha, que também tem aqui no canal. Inclusive, quando acabar esse vídeo, eu vou deixar a playlist de apliques pra vocês estarem assistindo a minha playlist de apliques lá, que tem vários enfeitinhos pra você tá colocando sapatinho. A folhinha vai ser a mesma coisinha aqui da pétala. Quer ver? Então, vamos lá. Eu não vou fazer um círculo mágico, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma laçadinha, tá? Então, eu vou iniciar com a laçadinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Laçada na agulha. Eu vou vir aqui na primeira, na primeira correntinha. Vou fazer um ponto alto alongado, né? Um ponto alto alongado. Ó. Um ponto alto alongado. Vou fazer uma correntinha. Vou entrar aqui naquela, na laçadinha aqui. Vou fazer o quê? O ponto baixíssimo, tá? Laçada na agulha. Outro ponto alto alongado. Tá? E agora eu faço o quê? Três correntinhas. Uma, duas, três. E fecho com o ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha aqui, ó. Ponto baixíssimo. Olha aqui a folhinha. Então, se você quiser fazer só uma folhinha, pra pôr só de um ladinho, ótimo. Mais não, Yara, eu quero duas folhinhas. Se você quiser só uma, você já arremata aqui, já dá um nozinho. Ou tenta dar um nozinho na própria florzinha, já ali atrás aqui, né? Escondendo. Agora, se você quiser fazer duas folhinhas, você vai fazer o quê? Vai vir aqui. Vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, você já marca essa primeira aqui, você vai fazer mais três. Uma, duas, três. Laçada na agulha. Dentro da onde você marcou aqui, você vai fazer um ponto alto alongado. Tá? Uma correntinha. Vai entrar aqui. Vai fazer o ponto baixíssimo. Né? Laçada na agulha. Na mesma casinha aqui, um ponto alto alongado. Uma, duas, três correntinhas. E vai fechar com o ponto baixíssimo no mesmo lugarzinho aqui, tá? Então, vocês perceberam que a folhinha é igual a pétala. Então, agora eu vou cortar aqui a linha, tá? Aí, aqui, ó, eu já posso fazer o quê? Arrematar, né? Então, eu já posso arrematar aqui a folhinha. Você arremata do jeito que você achar melhor, tá bom? Então, ó, aí você... Vou arrematar o meu aqui e volto pra gente só pra mostrar como é que vai ficar. Bom, meninas. Aí, ficou assim a folhinha, ó. Aí, aqui você pode, né, colar com cola de silicone quando você for colocar no sapatinho. Aqui você pode arrumar a posição das folhinhas pra ela ficar assim um do lado do outro. Ou um pouquinho mais longe. Ou uma... Assim, tá? Então, por isso que eu coloquei uma quantidadezinha aqui boa de correntinhas. Então, aí você pode aqui, ó, colar, colocar a pérolazinha e tá colando no sapatinho. São os apliques bem simplesinhos que dá pra fazer com o material que temos, né? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado e que façam essa mini florzinha estrelinhas, né? E postem no meu canal, Aprendendo Crochê Cunharia Nascimento. Está aqui na descrição do vídeo. Beijos, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!